Música Cristando no mundo trora sem confundo, sem ninguém Se eu seguir os seus caminhos, mágoas sofrerei também Ele foi tão humilhado, sobre a cruz Jesus morreu Eu não sou maior que o mestre que por mim só vir Ficaria eu com Cristo se outros o deixarem só Ele deu-me sua promessa em sua sombra andando Vou como sacrifício vivo quer estar em seu altar Eu não sou maior que o mestre que morreu em meu lugar Se o caminho for estreito e cansado estiver Devo prosseguir em frente ao glorioso dia Quando vi meu Cristo vivo Vou tocar meu salvador Eu não sou maior que o mestre cujo sangue me comprou Eu não sou maior que o mestre cujo sangue me comprou Eu não sou maior que o mestre cujo sangue me comprou